A falta cobrada pelo Vitor Luiz desvia e complica demais o Vanderlei. E na jogada seguinte, uma jogada do Dodô botou na área o Gabigol. Se ele acerta, ela foi para fora. Aqui hoje, o Gatito volta depois de seis meses, tem câimbra e pega uma bola com a perna. A bola do jogo. A bola do jogo. Do improvável centroavante, Léo Santos, que fez o Botafogo ter um clima, um ar um pouco mais. Porque eram cinco jogos sem vencer. Sim, tirou o Botafogo do sufoco. Nem sei se ainda tirou, né? Porque o Botafogo chega a 38 pontos e dá um respiro um pouco maior na tabela. Mas no jogo, em nenhum momento eu vi o Botafogo sendo sufocado, apesar dessa última bola do Léo Santos. Foi um Botafogo bem posicionado, que brigou o tempo todo, tinha mais atitude. Parecia que entendia melhor o momento do que as duas equipes. No segundo tempo, deixou um pouquinho de jogar. Se posicionou bem, mas o que pecou o Botafogo no último passe, na jogada, que precisava de um refiro técnico. Contra-ataque do segundo tempo. Melhor, porque os espaços apareceram, né, Caio? Mas o Pimpão entrou mal. O Léo Valencia não caprichou no último passe. Melhor do Botafogo, para mim, Eric. E o Gilson também fez um grande jogo. E ainda tem, no segundo tempo, essa bola aí. E o Lindoso, e o Lindoso também participou, eu até elogiei também a participação do Lindoso, porque foi muito lúcido durante o jogo. Eu acrescentaria nesses destaques individuais do Botafogo. O Gatito. O cara pegou a bola do jogo e é a confiança que ele passa para os jogadores e para o ambiente. A torcida, na cada bola, ele pega a bola sem perigo nenhum, é uma festa. Então o jogador se sente muito mais... E a perigosa ele pega também? É, pega todas. Pegou também, pelo menos? Eu acho que o torcedor do Botafogo sai em êxtase, né? Porque tudo o que ele esperava, tudo o que ele gostaria que acontecesse, aconteceu, né? A vitória, o time do Botafogo, dentro daquilo que pode apresentar...